Atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo, atrasou-se levemente a Alcobaça, mas largou na carreira, assume a ponta Lady Lisette, ela cruza o espelho na primeira passagem e inicia o contorno da curva do paddock na liderança, ela tem 2 e 3 corpos de vantagem para Alma de Gato em segunda, a terceira colocada é a Julie Jordan, em quarto pelo centro da pista vai a Hard Dolly, quinta posição para Infinite Quest, em sexto La Linda Fitz até a última Alcobaça. Seta dos 1.200 metros finais, forçou a Alma de Gato, assumiu a dianteira, tirou um pescoço de vantagem para Lady Lisette correndo em segunda, 2 corpos em terceiro vai a Julie Jordan, melhorou para quarto a Infinite Quest, deixou em quinto Hard Dolly, sexta posição para a La Linda Fitz até a última Alcobaça. A altura dos últimos 900 metros, a mascarada Alma de Gato tem um pescoço de vantagem para Lady Lisette, mais perto em terceiro, por junto a cerca interna vai a Infinite Quest, ao seu lado em quarto Julie Jordan, quinta posição para a Hard Dolly, em sexta La Linda Fitz até a última Alcobaça. Iniciam o contorno da grande curva desse terceiro páreo, emparelhadas, brigam pela primeira colocação, a Alma de Gato e a Lady Lisette, em terceiro espiando a briga vai a Infinite Quest com Julie Jordan em quarto. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor desse terceiro páreo e bem aberta, Lady Lisette assumiu a ponta, tirou um corpo de vantagem para a Infinite Quest que vem passando para a segunda e dar carga sobre a ponteira. Julie Jordan bem aberta melhora, a altura dos últimos 200 metros, saiu tirando Lady Lisette, 2 e 3 corpos de vantagem para a Infinite Quest em segundo, vai ser atacada por fora pela Alma de Gato e também pela Julie Jordan. Poucos metros para o espelho, firme na ponta Lady Lisette, Julie Jordan passa para o segundo, cruza o disco final, em terceiro a Infinite Quest, quarta posição para a Alma de Gato. Na sequência La Linda Fitz ao Cobaça até a Hard Dolly. Vitória firme de Lady Lisette com Claudinei Farias. Veja aí no slow, o Cefarias comemorando mais uma vitória agora no 12 da Lady Lisette, ótima atuação da Julie Jordan, também retornando do Amorim, em grande atuação, mostrando que o Amorim é uma réa para lá de especial, Lady Lisette mais uma vez correu pouco, perdeu a Infinite Quest. Foi a terceira em quarto, pagando tributo pela Brigama de Gato e a quinta colocada.